Olá, meu nome é Marta Vaz e o meu futuro passa por seguir uma área de Biologia e Química. Sou Monel Gaivão e o meu futuro passa pela Gestão. Sou a Catarina Pereira e o meu futuro é Psicologia. Este Inspiring Career Camp tipicamente é feito para mulheres nas áreas de Engenharia e nós aí damos destaque aos nossos role models internos, aos nossos exemplos internos de mulheres que seguiram essa carreira e este ano, pela primeira vez, além destas mulheres, temos também uma turma de filhos e netos de colaboradores, o que reforça também a nossa aposta de alguma forma na responsabilidade social e na empregabilidade que nós queremos dar à nossa família e à nossa comunidade. É um projeto para jovens, essencialmente no secundário, que estão a fazer a sua escolha neste momento em termos de ensino superior e de mercado de trabalho, no sentido de os preparar melhor para o mercado de trabalho, dando-lhe competências sobre o trabalho em equipa, sobre conhecerem as suas capacidades, as suas forças, as suas competências. Acho que é importante que a EDP aposte na abertura de portas a jovens que à partida não estariam historicamente e tipicamente direcionadas para estas áreas de trabalho, porque assim elas conseguem ver que nós aqui, mulheres, conseguimos trabalhar como eles e não existe qualquer tipo de restrição ao constrangimento, é precisamente igual. Não estava à espera de ser tão, não sei, dinâmico e tem-me ajudado bastante porque tem-me feito sair da minha zona de conforto e tem-me desafiado imenso e eu estou a droga. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto